Música Hoje é importante porque, veja bem, nem todos... O fato de você poder comprar um hotel como investimento é um negócio não muito conhecido. Ainda que em São Paulo, capital que eu estou falando, 70% dos quartos de hotel, a propriedade pertence a pequenos investidores. Então isso é muito comum nas capitais, mas não é muito comum no interior. O setor não se desenvolveu dessa maneira. Então hoje o evento tem esse objetivo, de falar sobre o negócio, falar sobre o momento de pinda e nós conseguimos aí um apoio muito estratégico, um apoio acolhedor, na verdade, da Prefeitura de Pinda Boiangava em participar do evento, em trazer empresários da cidade, virar o diretor da Novelles para falar sobre a questão de investimentos da cidade, enfim. Então o objetivo do evento é falar da revista, falar do negócio, trocar experiências, enfim, é essa a ideia. O projeto, ele veio em hora certa, né? Esse vetor da cidade, que é essa região aqui do Paineiras, vamos se chamar, que é conhecido, é uma região que já se consolidou como uma região de serviços. Prova é a instalação recente do shopping Patio Pinda, que foi inaugurado recentemente. E o projeto foi pensado para atender o público de turismo de negócio, ainda que ele, evidentemente, vai atender o público de turismo de lazer no final de semana, pela proximidade com o Campo do Jordão, pelo fácil acesso e tudo mais. Nós contratamos um... Acabou virando um amigo nosso, mas nós contratamos um arquiteto bastante conhecido da região, Alfredo Cobas, que concebeu um projeto bastante diferenciado. O projeto ficou muito bonito, está sendo muito bem aceito. Enfim, então, o projeto tem sido alojado pelos empresários, pela própria prefeitura. E é um orgulho para a gente poder participar desse momento, participar dessa fase do evento da cidade, com o apoio que a prefeitura vem nos dando. Realmente, isso é um grande diferencial para nós. Legenda Adriana Zanotto